DJ Cid nas quadradas Vai reclamar pelo meu dialeto Sei que sou abstrato, mas é papo reto Me livrei da depressão, que é só luz e bom Transformo desilusão em poesia, canção Flecha no coração, a rir é certeira Eu só quero viver e tenho a noite inteira Só quero viver e tenho a noite inteira Lua vai iluminar os pensamentos dela Cadenciou o beat, como tranquiliza a alma Não é rima improvisada, mas é rima de quebrada Verdadeira, como manda o feeling Mas que não desiste, persiste Licença pra chegar nesse som pra somar Rompendo as barreiras da distância elementar Beat Brazuca, dando sequência pra nossa cultura Hip Hop vive no coração e nas ruas No pensar e agir Que nossa ação deve esse som por aí Numa instante que ele possa chegar As pessoas que ele possa encontrar No momento de mudança Cê vem como guia ou como trilha Um cruz renomado, um cruz marginal Até uma poesia de influência Extraída da vida Depois de cada queda Levanto nossa canção Mais uma sem refrão Cê vai saber porquê Curte o momento, ouça o instrumental O que ele diz pra você é real É pessoal Usa as palavras e o instrumental O que ele diz pra você é algo especial DJ Seed Eu só quero viver e tem a noite inteira Eu só quero viver algo especial Eu só quero viver, eu só quero viver Eu só quero viver algo especial Vista DJ Eu só quero viver, tem a noite inteira Eu só quero viver algo especial DJ Seed Eu só quero viver É isso Sonora Cush Risco Hip Hop se faz assim, certo? DJ MC Eu só quero viver algo especial